...palavra para os candidatos e várias passagens sobre eles para nós já projetar e começar a preparar o batismo Ele vai trazer uma palavra, convidados aqui à frente Deus é a primeira parte e vamos, né? Ele vai trazer uma palavra, os candidatos, ele vai vir todos aqui para se preparar, alvar a palavra depois, né? Para nós, né? Vamos orar, né? Senhor, meu Deus, meu Pai Pai, que neste momento, meu Pai nós iniciamos esse trabalho em Teu nome e a Tua palavra nos afirma que duas ou três pessoas reunidas em Teu nome deviam estar presente, meu Pai Ouça, ele pediu a direção desse trabalho nessa manhã que ele poderia, Senhor, nos orientar esse trabalho que poderia ser feito à Tua vontade na nossa vontade, meu Pai e sem que Tu está trabalhando, meu Pai Tu, meu Pai, trabalha até agora eu também trabalho, meu Pai Tu tem trazido o Teu povo em paz guardados, protegidos, meu Pai e agora estamos aqui na preparação, Pai para fazer esse batismo e o Teu Senhor João vai agora trazer, Pai uma palavra concernente o batismo, meu Pai para que a resposta está bem ciente, Pai o compromisso, a responsabilidade que possa assumir cada um, Pai nós olhamos em nome de Jesus amém e amém salvos irmãos, sua Pai Senhor Jesus amém é motivo de alegria, né irmãos nós estarmos aqui nesta manhã reunidos numa só fé numa só reunião peço aos irmãos que abam a sua Bíblia superdade brilhante grande Glória a Deus. 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 Amado, em quem me compraso? Senhor, meu Deus de nosso Pai. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai querido, Pai amado, cuja presença nós estamos, ó Deus, na manhã desse dia. Eis aí, Pai querido, os teus filhos, ó Deus, a qual estão, Pai querido, para descer as águas, Pai. Pai querido, Pai amado, que quando os teus filhos descer as águas, Pai, que o Senhor desça, Pai querido, o teu Espírito nesta manhã sobre eles, ó Pai. Derrama da tua opção, derrama da tua opção, derrama do teu poder, ó Deus, faça o governo nesta manhã, ó Pai. O som é natural, venha acontecer na vida do teu filho, ó Pai. É que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Os irmãos podem tomar o assento, bonificando e exaltando o nome do nosso Deus. Irmãos, hoje nós estamos aqui, reunidos, né irmãos? Mais uma vez, na presença de Deus. E eu já estava aqui, né irmãos, meditando, o batismo de Jesus. Jesus veio, né, para que a lei se cumprisse, né, sobre ele. E nesta manhã também, não é diferente. Muitos candidatos vieram nesta manhã para se cumprir, né, o mandamento de Deus. Né, irmãos, aquele que for batizado, crê, né, crê, será batizado, será salvo. Né, então aqui nós estamos entrando, né, irmãos, no topo, né, da manhã desse dia, desse lugar. Viemos aqui nesta manhã, né, irmãos, porque nós estamos aqui para cumprir o mandamento de Deus. Né, eu creio que nesta manhã, temos aí vários candidatos, né, ao batismo nesta manhã, o excelente ao batismo, eu creio que nesta manhã, irmãos, Deus, né, Ele já abriu a sua porta do céu, porque hoje abre a festa. E nesta manhã também, a igreja está em festa. Porque somos um povo, um povo, lavado e remido no sangue do cordeiro. Nesta manhã, Deus abre e manda a gente trabalhar de uma maneira especial neste lugar. Glória, 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 Glória. É o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus. É o mandamento de Deus, porque irmãos, muito aqui, não vieram, né, do lar do evangelho, né, vieram aí, né, do mamilés, né, católico, fomos batizados, passamos para as águas, mas nós não tínhamos entendimento do que é o batismo, né. o evangélico ele apresenta o seu filho a Deus até ele ter uma decisão eu creio que alguns aqui são filhos de evangélicos nas cílias do berço evangélico e nessa união está aqui para cumprir fazer o cumprimento do mandamento de Deus porque o católico não o católico chega lá o padre é jogado lá em cima dele mas ele não tem assim o descenimento do que é o batismo por isso, nas igrejas evangélicas nós esperamos até que os candidatos tenham uma certa idade para saber o que é certo, o que é errado então, irmãos nesta manhã nós estamos aqui para fazer esse mandamento de Deus que age nesta manhã os candidatos que aqui estão estejam passaram aí por um período de estudo passaram aí por um período de estudo e agora, irmãos eles têm a mente para saber o que é certo decidir o que é certo o que é errado se eles estão aqui nesta união é irmãos porque ele optava pela melhor parte é ter um encontro com o Cristo e o Cristo nesta união eu creio que nesta manhã irmão Deus vai fazer algo diferente deste lugar eu creio que muitas pessoas já desceram as águas deste peito nesta manhã não vai ser diferente é que o castelinho ele está crescendo ele está crescendo e está dando fruto para Cristo e o resto são nós que vão descer as águas eu creio irmãos que essas pessoas que nesta manhã vão descer as águas estarão assim com seus pés firmados na rocha então irmãos eu creio que nesta manhã as barreiras serão jogadas por terra sobre várias as pessoas aleluia 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 porque você vê irmãos que nesta manhã nós estávamos aqui reunidos para que quatro pessoas descessem a lá mas um já desistiu né isso aí esses são fatos que acontecem eu creio o seguinte irmãos que esta pessoa ainda não escolheu a melhor parte passou pelo estudo e agora em cima da hora veio a desistência mas Deus sabe de todas as coisas Deus chamou os valentes Deus chamou os valentes Deus não chamou o covarde para a sua obra e os valentes dessa manhã eles estão aqui eles estão aqui eles estão aqui irmãos a melhor parte que o ser humano pode fazer sobre a face da terra é ter um encontro com Cristo verdadeiramente aleluia glória a Deus glória a Deus glória a Deus aleluia os covardes voltam no meio do caminho Deus chamou os valentes e os valentes nesta manhã estão aqui para passar aleluia 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 nada vem vindo ao agente de Deus na sua manhã aleluia é eu agradeço essa recomposta em nome de Jesus eu agradeço eu agradeço que os meus irmãos que os candidatos que vai batizar tem que estar consciente a Bíblia fala que nós assumimos compromisso compromisso os pais que a qual estão acompanhando seus filhos devem zelar deles ensinando destruindo levar para a escola dominical e obedecer a Bíblia fala que os filhos devem ser o pai e o senhor superior também os idosos isso para que possa ser prolongado na terra os filhos que obedeceram os pais sua mãe os dias são prolongados aleluia então observamos que a minha avó ela faleceu com 104 homens o filho dela 90 e oito anos todas as pessoas que trilhavam o carinho reclamiram que Jesus disse eu sou o carinho a verdade ninguém vai o pai não ser por mim eu obedeci a palavra este mundo aí já falei aqui vou repetir de novo não tem nada para oferecer de bem estar o nosso bem estar que nós procuramos é a paz a alegria a tranquilidade o diabo só tem tribulação eu sempre já passei por tribulação o diabo já me derrubou o chão quando a jovem me fez um vulto assim uma jovem que eu namorava ela é demoniada eu não sabia o pai tinha morrido brincar de palhaço em funilha de rosto e ali o retrato dentro da parede assim eu fui chegando o diabo usou ela pegou ela veio correndo com medo que era ver o vulto e veio correndo aí veio e pegou pegou e derrubou machucou o meu pé é isso e ali então os irmãos observam bem o diabo só quer fazer isso aí ele veio quando você transfigurar uma pessoa que já morreu o retrato estava lá diz que viu o pai dela viu o que ele era para o lado dela mas veio e correu quer dizer isso é coisa do diabo o diabo ele assomba as pessoas e os crentes também nós temos que vigiar não adianta dar de qualquer maneira tinha uma irmãzinha lá morava do meu lado na minha casa e ela duas horas foi na minha casa bater lá para me acordar morar na casa dela que ela não conseguiu dormir à noite porque parecia que estava tirando de modo dela e botando um caminhão para tirar até em casa daqui a pouco começava a arrastar a geladeira arrastava as cadeiras da sala aquele barulho e ela inventa tudo o senhor de meu lugar aí eu fui cheguei lá ela abriu a porta da sala entrei e fiquei assim no sofá a porta da sala assim e nessa parte aqui tinha uma uma porta que ia para o quarto onde estava a filha dela aí ela aconteceu quando ela começou a relatar para mim chamou a filha dela para mim vir para orar quando a filha dela veio saindo o quarto chegou na porta essa que era membro da guia batista caiu do meu lado demoniado batizada membro da guia batista caiu aqui no sofá né e a irmãzinha lá a filha dela veio caminhando e tal e aí o que aconteceu eu olhei essa irmã que tinha caído demosição dela explanando as experiências que nós temos que ter porque não é brincadeira não o diabo tinha uma casa acabou entendeu então tem que vigiar aí o demosição dela aí ela ela relatou o pastor quando a minha filha vinha saindo do quarto que passava eu olhei não vi ela vi o meu esposo que tinha falecido ela se transformou no meu esposo entendeu como é que é o diabo então ele procura transfigurar ele faz barulho dentro de casa ele bota doença na pessoa que está socorrendo né então a pessoa precisa escolher o certo para não gostar dois pensamentos e estar em cima do muro né você sabe o que que é um dia recristo